É o meu amigo santo que deu uma força para o artista Deu uma força para ele e eu vou ser mais realista E tu és um empresário, vai em frente e não desista Vou usar o meu talento e o meu agradecimento para o mercado poder estar Atacar o meu avista o santo de noco a fim O telhado é de brasilite e com certeza não é desigual Mas eu chegar no atacado e com certeza não tem Esteja onde esteja porque a melhor cerveja chegou Este aqui é o teu amigo e este aqui é o teu parceiro Quero agradecer o senhor porque eu sei que tu és guerreiro Uma gaita bem perdida eu vou dizer ao primeiro E eu quero dizer pra tu ir lá de Taquaro, sume, mandar o melhor gaitê A esposa que no santo e deu pra olhar na cara Vou cantar branco pra ti, ô magrinha, tu te prepara E se tu embravecer, é o santo que dispara É tua pessoa querida, esposa pra tua vida E se tu embravecer, vai ser sempre a dona Nara E além da dona Nara, tu tem um filho fiel Sabe tudo de joguinho e desempenha o papel É nota 10 na escola que o guri não é cruel É pura ser bem vaqueando e quem vai passar de ano É o teu filho Gabriel Tô parabéns, dona Nara, porque o marido é um rato É um empresário muito bem, um dos melhores do estado Com apenas dois caminhões eu vou perdar o pecado Parceiro preste atenção, abastece a região através do atacado Deu a casa para nós, o meu venso é um papel E eu quero dizer pra ti o que eu falei pro seu Noel Mas se fosse Natal, eu dizia de bombel Meu verso é alegria, nós na tua moradia É bem melhor que o hotel